Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, Jesus no evangelho de hoje expulsa um demônio mudo, mas a reação do povo, que é a credulidade, crê, bate de frente com a reação dos fariseus e dos chefes do povo que não querem crer em Jesus e por isso ficam inventando desculpas. Aqui nós nos encontramos diante de um drama, que é o drama do coração humano, ou seja, por que é tão difícil crer em Deus? Por que é tão difícil crermos no bem? Parece que existe em nós uma credulidade, maior no mal, isso desde Adão e Eva. Adão e Eva foram lá tentados pela serpente. Ora, Deus tinha feito e criado Adão e Eva, lhes tinha revelado o seu amor, tinha colocado Adão e Eva num paraíso, lhes deu toda a possibilidade de serem felizes, proíbe uma única coisa e uma palavra da serpente, enganadora do demônio parece que merece mais fé, merece mais credulidade, ou seja, o demônio coloca Deus como sendo o inimigo. Deus é, na verdade, nosso amigo. O livro do Gênesis nos diz que Deus descia na brisa da tarde para conversar com Adão e Eva como amigo e Deus quer ser nosso amigo. Jesus diz na Última Ceia, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos e Ele dá a vida por nós e quer a nossa amizade e espera de nós a nossa amizade. No entanto, o que Ele encontra? Incredulidade, porque nós somos espertinhos, porque nós nos consideramos sábios, tão sábios que quando a coisa acontece, não, não pode ser Deus, deve ter sido o demônio. E nós invertemos os papéis, ou seja, lá em Adão e Eva, no paraíso, o demônio, que era o inimigo, se faz de amigo e transforma Deus no inimigo. Vocês não sabem quais são as intenções escusas e secretas de Deus, porque Ele sabe, Ele proibiu, se vocês comerem, aí sim que vocês serão felizes. Ora, os fariseus aqui fazem o papel de Satanás. Eles fazem o papel exatamente daquele que inverte e transforma o Deus amigo no Deus inimigo. eles começam a chamar Jesus de agente de Beuzebú. É pelo poder de Beuzebú que Ele realiza esses exorcismos. Lá está Nosso Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, o filantropo por excelência, aquele que dá vida por nós. Nosso amigo, interpretado como o inimigo, nosso adversário. Nesse tempo da quaresma, meus irmãos, nós somos chamados por Deus a fazer um exame de consciência e olharmos verdadeiramente como é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos e vivemos o convite de Deus para amar, para seguir os Seus mandamentos, será que nós, interiormente, tratamos Deus como inimigo? Tratamos Deus como nosso adversário? Tratamos Deus como aquele que é o desmancha prazeres? Aquele que proíbe tudo aquilo que é gostoso e que são nossos caprichos, nossas veleidades? Ou nós somos capazes de entender o seguinte? Dentro de nós, ainda hoje, soa aquela voz da serpente que diz, Deus é teu inimigo e nós, desgraçadamente, cremos naquele que é o pai da mentira. Mas nós não somos obrigados a isso. Nós podemos crer naquele que é a palavra da verdade. E é Jesus que se apresenta a nós hoje dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos crer nele. mesmo que as tentações dos inimigos da nossa alma, como o diabo, a carne e o mundo nos levem ao contrário, criamos, Ele é nosso amigo. Vamos, vamos nos entregar a Ele, vamos crer naquele que deu a vida por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.